E o Informativo Notícias segue agora com o quadro Papo de Boleiro, Márcio Souza e Diogo Bote. É com vocês! Olá, Rita de Cássia! Na sequência do Informativo Notícias nós temos o Papo de Boleiro, informação e opinião do esporte. Os destaques de hoje, um, dois, três, quatro gols, dois para cada lado, o Botafogo empata com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Mesmo misto, o Grêmio vence e cozinha o galo aqui na arena. A Laf cedeu o empate lá em Itapera pela Série Ouro e mais uma cena triste no esporte mundial. Daniel Alves é vítima de racismo no futebol espanhol. Se saiu bem e ainda deu lambuja, comeu uma banana. Isso e mais aqui no Papo de Boleiro. Pois é, Diego Bote, e essa cena lamentável no futebol mundial, um lugar que se diz primeiro mundo, né? Enfim, geralmente, o que acontece aqui no Brasil é porque são de terceiro mundo. São desenvolvidos, né? Lamentável, né? Lamentável. A gente já, as cenas que estão sendo corriqueiras já, esse negócio de racismo e tudo mais, a gente conviveu ultimamente com a questão do Márcio Chagas, né? Que acabou largando até o apito em razão disso aí. Ele disse que é por causa da RBS, mas a gente sabe que a gente chegou até a conversar com ele e realmente essa questão do racismo foi um ponto chave para ele largar o futebol, ainda faltando oito anos para se aposentar pela idade, no caso da CBF, né? E o Daniel Alves lá com muito bom humor, né? Ele levou o negócio numa brincadeira, assim, um ato sério, mas ele mesmo admitiu que, tipo, não estou me importando com esses caras aí, né? Mas é lamentável mesmo, e a gente já viu acontecer em Alemanha, Espanha, em Portugal e em outros países da Europa que se dizem de grandeza, mas, tipo, isso aí faz a torcida desse tamanhozinho. É verdade. E um futebol rico, que nem o lá, o Barcelona estava enfrentando... Vila Real, né? Vila Real, nossa. Ganhou 3x2 ainda, teve um resultado positivo, mas a torcida... É, lamentável, lamentável. Que essas cenas aí, infelizmente, a partir de agora, quanto mais parece que tem, mais cenas acontecem, né? Em vez de diminuir, parece que o pessoal se empolga em fazer, né? É verdade. Mas eu acho que o Daniel Alves encarou muito bem isso aí, deixou o pessoal na saudade ali. Isso aí, curtir a indignação dos brasileiros, né? A gente hoje, durante todo o dia, o pessoal da mídia, da grande mídia... Nossa, redes sociais direto, né? Demostrou, né? Apoio e tal. Artistas e outros jogadores e tal, demonstrando apoio do Daniel Alves. Mas deu pra ver, assim, que ele mesmo não... Tipo, deu bola pro negócio, sabe? Tipo, a banana no campo... Repouso cálcio ali, tudo bem. O pessoal do SBT Sport aqui do Rio Grande do Sul lançou uma campanha nas redes também. Hashtag somos todos macacos. E banana pra todo mundo. Perfeito, né, cara? Não tem isso aí. Estamos todos iguais. Falar igual, igual foi o resultado da LAF, ô Diogo Bote. A LAF, mais uma vez, né? Acabou a expressão da vitória nos... Um minuto faltava pro jogo lá em Itapera contra o América. Acabou cedendo empate. Foi a um ponto agora. Somou 14 na tabela de classificação. Segue na briga ainda, mas agora tá tudo meio embolado, né? Tu tem a classificação aí, né, Marcio? Tem, tem. O pessoal tá... Tá tudo meio junto aí, né? Eu acho que a única que disparou um pouquinho foi a Soeva. A Soeva tem 20 pontos, né? Tá em primeiro. Depois vem Atlântico com 18 e tal. A DS, a SAF é o quarto. E aí tem, em quinto lugar, a CBF, que tem só seis jogos, né? A LAF e a GSL, todos com 14 pontos, né? E pra baixo vem uma turma também, né? Com 12, com 13. E lá em décimo lugar, com 9, tá a Teutônica, que também participa. Ganhou, né, no final de semana contra a Fusca. Foi 7x2 na Fusca, fora de casa. A Fusca aqui é o saco de pancada. É, tá em um ponto só, Marcio. Depois daquele 15x1 da CBF contra a Fusca, né? Obrigado. Quem pegar a Fusca... É, três pontos. Bom, brasileirão, Diogo. O time internacional tinha três pontos na mão, cedeu. Depois de estar ganhando 2x0 em cima do Botafogo. Dois jogos, né, Marcio? Primeiro tempo, um jogo total do meio internacional, com um toque de bola, com... Filerou as chances de gol, fez 2x0. E o segundo tempo, né? Tipo, parece que outro time entrou em campo. Parece que foi a Fusca que entrou em campo, né? Não jogou, não conseguiu se achar. Abel mexeu mal, na minha opinião. A questão do Alan Patrick, do Valdívio, que era a gurizada que dava mobilidade no meio campo. Acabou o sacado. O Otávio entrou sem ritmo. Entrou o Gladstone também, que é um volante. Então, outra característica de jogo. Então, acabou sendo empate e não perdeu o jogo por detalhe. Eu acho que esses três pontos lá no Rio de Janeiro podem fazer falta mais lá adiante, quando a gente vai estar falando. Ah, se aqueles pontos, né? Começar por aí. A entrevista do Abel, ele reforça que trazer um ponto de fora não é ruim. O ruim é tu saber que tu esteve ganhando de 2x0. É, é a questão das circunstâncias do jogo, né? Tipo, o Inter podia ter matado a partida ainda no primeiro tempo. Ter feito 3, 4, assim, é um natural. O Botafogo não viu a cor da bola. E no segundo tempo foi um outro jogo, assim. Até o próprio Williams falou também depois da partida. O time parou, né? Então, o resultado acabou, pelas circunstâncias do final de jogo, da pressão do time Botafogo, acabou até sendo bom para o Inter. E a tirada positiva do Anderson Moreira, que colocou o time misto, né? Fez um mistão ali para enfrentar o Galo. O Galo é sempre chato. Por causa do Ronaldinho Gaúcho, né? Para todo o Grêmio, isso o Galo é um saco. Essa aí foi a surpresa da rodada, né? O Grêmio com um time misto, só com três titulares. Ele jogou só o Marcelo Groi, o Ramiro e o Luan. O resto era tudo gurizada. Lucas Coelho, Breno. E o Grêmio se impôs ali no primeiro tempo, que tinha feito 2x0. O Galo foi descontar os 39 segundos tempos com o Fernandinho. Então, foi um baita crespo nessa semana decisiva do Grêmio, que tem a Libertadores, um foco principal. E eu acho que essa vitória da gurizada pode dar um ânimo novo para os titulares em busca da vaga na classificação da Libertadores. Reencontrou a vitória. O Grêmio já vinha aí de três... Três derrotas, né? Exato. E foi uma vitória que ninguém esperava, né? Como era o time misto e o Galo veio com todo mundo mesmo, a gente achou que poderia ser alguma coisa mais desequilibrada. Mas a gurizada tomou conta do jogo e não deu chance para o time do Ronaldinho Gaúcho. Voltando no Internacional, o Abel reclamou no primeiro jogo, mesmo tendo ganho do Vitória aqui, no Beira-Rio, que ganhou, mas não convenceu. Parece que é isso mesmo, né? Pois é, Márcio. Na verdade, é o seguinte, o Inter, a questão... No Rio de Janeiro, praticamente dito assim, contra o Vitória foi uma coisa assim, fez o gol, se acomodou, né? Parece que se o Vitória empatasse o jogo, o Inter lá e fazia mais um. Mas como ficou no 1x0, acabou o jogo assim. E quando o Rio de Janeiro foi uma outra expectativa, assim, porque o Inter fez os 2x0 e, tipo, não tirou o pé no primeiro tempo. O Inter continuou atacando e não entrou a bola por detalhe. E no segundo tempo, o time desmoronou assim, sabe? Questão técnica e tática e tal, recuou e o Botafogo foi no âmbito da torcida, com poucos números no Maracanã, e buscou o empate. Márcio Wong, o restante da rodada aqui, a segunda rodada do Brasileirão Série A. No sábado, o Curitiba ficou no 0x0 com o Santos. Também no sábado, o Palmeiras perdeu em casa a Fluminense, Rafael Sobbs, segundo gol dele. Já no domingo, Vitória e Atlético Paranense 2x2, o mesmo resultado de Botafogo e Inter. O Cruzeiro ficou no empate com o São Paulo, 1x1, em Uberlândia. O Corinthians fez 2x0 no Flamengo, jogando no Pacaembu. Despedido do Pacaembu, agora o Corinthians é só Itaquerão. O Sport fez 2x1 na Chapecoense, na Ilha do Retiro. Vitória do Grêmio 2x1 sobre o Atlético Mineiro. O Figueirense perdeu na Arena Barueri para o Bahia, 2x0 Bahia. E o Goiás fez 1x0 no Criciúma, no Serra Dourada. Classificação ainda é muito cedo, né, Márcio? Mas o Fluminense ali continua na ponta com duas vitórias em dois jogos. Foi o único, né? É o único por enquanto, né? O resto, a galera já teve um empate, já é empate. Onde é que é um dos nossos gloriosos gaúchos? O Internacional ocupa a sexta posição, também com quatro pontos. E o Grêmio, com a vitória, subiu foi a três pontos em décimo. No fim de semana, nós também tivemos Série B do Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B começou já na sexta-feira, na noite de sexta-feira. Com o Icasa, perdeu em casa, para o Sampaio Correia por 3x0. Também na sexta, o Joinville fez 3x2 no Paraná, no Paraná. Já no sábado, a rodada do sábado teve Atlético, Goianiense 2, Ponte Preta 2. O Oeste venceu a América de Natal por 2x1 em casa. O Luverdense passou pelo Vasco por 2x1. O Vasco se encaminha para a Série C. O Náutico 3x0 no Vila Nova de Goiás. A Portuguesa ficou no 1x1 com Santa Cruz em casa. O ABC fez 1x0 no Boa Esporte, também em casa. E o América Mineiro atropelou o Ceará por 3x0. Tem classificação? Tem classificação da Série B. O América Mineiro é o topo com 4 pontos em dois jogos. Seguido de Náutico, Bragantino, Luverdense e o ABC. Também todos com 4. América de Natal com 3. O Paraná, o Sampaio Correia, o Joinville, o Oeste, o Ceará, a Ponte Preta. Esse também com 3. Na outra página, o Atlético Goianiense, o Santa Cruz com 2. Na zona de rebaixamento, o Boa Esporte, o Vila Nova de Goiás e o Icasa com 1. O Alvaí é o Lanterninha com 0 pontos. Dois jogos e duas derrotas. Diogo Bote, sábado foi o dia do goleiro. Esse cara que tem a profissão mais ingrata do mundo, que é de estragar o que há de melhor no futebol. O gol, né? O gol, o gol. Parabéns a todos os goleiros dessa profissão ingrata, né? Complicada de tu estar ali fazendo, impedindo. Mas a saudação aos bons goleiros que o futebol gaúcho tem hoje aí. A Jadense com Eduardo Martini nos últimos anos. A Dupla Granal com Dida. Marcelo Groi. Uma saudação aos goleiros aí que... É bonito ver bonitas defesas. Isso aí eu acho mais atraíte no papo do goleiro, né? E nós vamos encerrando o papo de boleiro de hoje com imagens de defesas sensacionais aí pelo mundo afora. Papo de boleiro e o Informativo Notícias volta amanhã com Rita de Cássia. E a gente aqui depois no Papo de Boleiro, às seis da tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho